E a viração! Como é meu mal, você não se volou! Ainda se eu não me revalor, ainda não é hora que você se dá. Como é meu amor, eu não me revalor, E como é meu amor, eu não me revalor. Para te ficar, para te ficar comigo! Eu não te julgar o que você ainda quer adequar! Oh, essa! Oh, essa! Oh, essa! Ah, ai, ah, ai, ah! Por favor! Por favor! Oh, ah, ai, ah! Amém. 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 Amém.